A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo divulgou a abertura de inscrições para um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever. No período do dia 28 de março de 2023 até o dia 18 de abril do mesmo ano, o prazo de validade do concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.